Olá amigos do Cangasso na Literatura, estou hoje aqui diretamente da cidade de Igarassu, Pernambuco Aqui onde tem a igreja mais antiga do Brasil, que é aquela que está ali atrás Mas não vim gravar o programa, vim dar uma descansada e lamentar E estou gravando esse vídeo para falar para vocês que o canal não vai acabar Na verdade invadiram a conta e apagaram 29 vídeos Muita inveja, muita idiotice, a vontade de destruir o canal Não é de cedo que vem fazendo isso Mas eu vou deixar bem claro, eu não vou desistir, não vou parar de postar vídeo Não vou parar de produzir E quero fazer um pedido também, que se alguém tiver os backups Perdi os backups também gente, a invasão foi total Quem tiver esses vídeos baixados Fale pelo roberiosantos, arroba hotmail.com Eu vou pagar, mando dinheiro, compro um HD externo, me manda pelo correio E faço questão de colocar um por um novamente Não é por visualização, não é por dinheiro É por estudo E valeu, obrigado e feliz carnaval a todos Estou muito chateado gente, já chorei pra caralho E fazer o que? Valeu